Música Olá meninos e meninas, se essa for a primeira vez que você está me assistindo aqui pelo Youtube, bem-vindo ao canal Peter Toys, mas se você já for inscrito no meu canal, bem-vindo de volta! Hoje eu vou fazer o review de uma nova personagem de Ever After High. Quem será que vai ser? Acertou quem pensou na... Duquesa Swan! É galera, eu recebi a minha Duquesa Swan e hoje eu vou fazer o review mostrando todos os detalhes dessa nova personagem. Você que já acompanha o meu canal, sabe que em todo review eu gosto de mostrar a doll ainda presa na caixa para mostrar melhor os detalhes. A Duquesa Swan é filha da Rainha Cisnei e isso explica porque muitos dos seus acessórios e também a estampa da roupa são relacionadas com penas e plumas. A Duquesa vem com essa linda tiara em formato de plumas e flores. Os brincos também são em formato de plumas. Ela vem também com esse lindo colar. E o anel combina com a pulseira no outro braço. E agora eu vou tirar ela da caixa e colocar no suporte para mostrar para vocês todos os detalhes. Pronto galera! E aqui está a linda Duquesa Swan já fora da caixa. O suporte dela é na cor prata. E a bolsa, olha que legal o detalhe do Cisnei. Bem aqui no centro da bolsa. Ela vem com essa meia calça preta. E o sapato dela tem um laço na cor rosa. O vestido dela tem estampas que lembram plumas. Muito bonita né galera? Então, esse foi o vídeo do review da Duquesa Swan. Não perca o próximo vídeo que eu vou fazer o review da Kit. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até os próximos vídeos. Um abraço do amigo Peter. Tchau!